A gestão tu já sabe de quem é, né? É o neguinho, o óleo diesel Te ajuda e paga tribo Favela no beat, tá ligado? É o bacana batida, neguinho, querido Um vulcão a mais de mil, paredão estralando O grave batendo, as malvadas rebolando No aquecimento, cabo, 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 coelho Aproveita o momento, então deixa ela dançar Tem que ser brava mesmo, tem que ser brava, vai, vai, assim ó Eu vou chamar as preparadas que dançam na porta do pé Vou chamar as preparadas que dançam na porta do pé, vai Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no calcanhar Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no calcanhar Salta ela, porra, deixa ela dançar Salta ela, caralho, deixa ela dançar Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no calcanhar Com a bunda, com a bunda, com a bunda no calcanhar Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no cocônia Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no cocônia E é da mecha, com a chinga seite, favela no beach Num vulcão a mais de mil, paredão estralando Um grave batendo, as malvadas rebolando Num aquecimento, com a bunda no cocônia Aproveita o momento, então deixa ela dançar Tem que ser brava mesmo, tem que ser brava, vai, vai assim ó Eu vou chamar as preparadas que dançam na ponta do pé Vou chamar as preparadas, as que dançam na ponta do pé, vai Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no cocônia Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no cocônia Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no cocônia Vai com a bunda, com a bunda no cocônia